Felicidade 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 Vê pra lua Todos os mistérios viram lá no Balbá Corre nas veias A herança do povo Se fez de lá, de lá no mar Onde mora a rainha das águas Emanjá Nas ondas que guarda o segredo De arrepiar Embarque nessa herança ancestral Onde a vida mais parece um carnaval O santuário da natureza Paraíso reivindicado de belezas Felicidade agora Pra ser feliz não tem hora Isso é viver É aprender Procure dentro de você Festa do povo Com o berço da raça Eu samba Te abraça África livre Explode a emoção A cuna mata Canta jacarezão Festa do povo Com o berço da raça Eu samba Te abraça África livre Explode a emoção A cuna mata Canta jacarezão Festa do povo Com o berço da raça Eu samba Te abraça África livre Explode a emoção A cuna mata Canta jacarezão Festa do povo Com o berço da raça Eu samba Te abraça África livre Explode a emoção A cuna mata Canta jacarezão Festa do povo Com o berço da raça Eu samba Te abraça E aí A cuna mata Canta jacarezão Festa do povo